Eita pau, pelo toque do celular é a dona encrenca, vish, alô, oi meu amor, mulher da minha vida, tudo bem? Como é que é, amor? Sua mãe ligou dizendo que tá vindo passar as férias em Fortaleza, vish, e quando é que ela chega? Ah, ela chega hoje, e sou eu que tenho que buscar ela no aeroporto, vish, certo, certo, mas amor, me diga, em que hotel sua mãe vai ficar? Como é que é? Ela não conseguiu vaga nos hotéis, porque tão tudo lotado, vish, sim amorzinho, então me diga uma coisa, sua mãe vai ficar aonde? Ah, o que? Lá em casa, vish, puta que, o que? Não falei nada não, ah, tudo bem, que problema não, ela vai passar com outro dia aqui com a gente, até o final do mês, vish, tá bom né filha, fazer o que? Mas como é que ela fica lá em casa se só tem um quarto? Como é que é? Eu vou dormir na sala, e você vai dormir no quarto com ela? Vish, é, tá bom, que hora que ela chega? Agora, já já? É, eu vou pra lá então, tá bom minha filha, depois eu tô indo pro aeroporto buscar sua mãe, tchau, rapaz é osso, logo nas férias a sogra tomar seu quarto, e não ficar um mês com você, vish. Shhh, ô, ê, ô, shhh, ô, rapazinho, rapaz tu só quer ser o cara do forró, né mano? Quem eu? Sim, meu batera, é você, fica só com o negócio de vish, 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 rapaz que tá tirando com a minha cara, não tá? Rapaz, tu tá nervoso por quê, macho? Ó, nem te conheço? Isso mesmo, exatamente por isso, se não me conhece, fica aí com o negócio de vish, rapaz. Não, rapaz, tenha calma, tá levoso por quê? Não porque eu tô vendo aqui uma pesquisa que saiu no jornal Que disse que um dos maiores motivos da separação de casais no Brasil É por causa das sogras Ih, é, rapaz Olha aqui, ó, aí, tá vendo aqui, ó Deixa eu ver aqui Vixe